Olha aí, conjuntão pesadão, olha ela chegando aí, gente, olha que beleza, ai, todas as meninas, toda bonitinha, toda gatinha, ela entrando no baile, olha que beleza, rapaziada, hein, boa noite. A chuva que tá lá fora, solidão, arroba agora, tudo demora, dança pra rumir, as ordem das coisas acontecem no quanto agora em mim, cantando a alma da tristeza embora, A tristeza é sem olhar, desde que o samba é samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão, arroba agora, Tudo demora, dança pra rumir, mas a...